Olá, boa noite. Depois do calor, meteorologia alerta para o avanço de um ciclone sobre o Estado. As alternativas para pagar as contas durante a greve dos bancos. Campanha tenta sensibilizar população para diminuir casos de suicídio. Entenda o papel dos mesários nas eleições de outubro. O risco das doenças alérgicas com a proximidade da primavera. E depois de seis meses em obras, restauração do Monumento aos Açorianos é concluída em Porto Alegre. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior. Depois de um dia quente e abafado em pleno inverno, o tempo deve mudar nas próximas horas aqui no Estado. Há risco de temporais com ventos fortes entre hoje e amanhã. O motivo é o avanço de um ciclone extratropical que está se formando sobre o Uruguai e deve atingir principalmente a região sul. No Uruguai, os ventos podem passar dos 100 km por hora. Mas a previsão do 8º Distrito de Meteorologia é de que o sistema de baixa pressão perca força até chegar ao Estado. O extremo sul gaúcho deve ser a região mais atingida. Por lá, as rajadas podem chegar a 80 km por hora e formar ondas de até 5 metros de altura em alto mar. O motivo de preocupação sempre existe quando se trata de um sistema bastante intenso com esse ciclone da informação. Acredito que os maiores problemas se dêem em alto mar e na região costeira, portanto, para navegação marítima, do que propriamente na área continental. Na região sul, também há risco de granizo e alagamentos. A chuva vai se espalhar por todo o Estado, mas as condições de tempo devem ser menos severas nas demais áreas, incluindo o Porto Alegre. Teremos chuva, mas já sem uma intensidade tão grande e as rajadas de vento também sem uma intensidade tão elevada, sem ventos que devem soprar entre 40 e 60 km por hora. O meteorologista lembra que a formação de ciclones extratropicais é comum nessa época do ano. Principalmente em função do desnível das massas de ar que estão nos atingindo. Nós temos uma massa de ar bastante quente hoje. Dentro de dois dias, 48 horas, um pouco menos, já teremos uma massa de ar fria. Esses contrastes levam à formação de sistemas de alta instabilidade. Os prognósticos indicam que o ciclone vai ter uma passagem rápida. Em menos de 24 horas, ele deve se afastar do Rio Grande do Sul e dar lugar ao frio. Na quinta-feira, pode até gear em pontos isolados do estado. A formação de um ciclone sobre o Uruguai faz com que o tempo vire na região metropolitana nesta terça-feira. Em Porto Alegre, o dia já começa chuvoso, mas os ventos devem ser moderados. A temperatura chega aos 26 graus. Deve chover ainda mais em Novo Hamburgo, onde a máxima alcança os 28. Já no litoral norte, o calor ameniza e a chuva deve ser menos intensa que em Porto Alegre. Mínima de 15 e máxima de 23 graus em Tramandaí. Com a greve nos bancos, quem precisa pagar contas está tendo um pouco mais de trabalho. E aí vai uma dica. Além das lotéricas, que andam lotadas, uma boa saída são as agências dos correios. O uso da tecnologia. Banco em greve de um lado da rua, fila na lotérica do outro lado. É esse o caminho que muita gente faz para pagar as contas. Eu vou fazer um depósito para a Caixa Econômica Federal. É terrível, né? Eu já fui em outras loterias, está tudo cheio. Complica toda a vida, né? A gente, eu, por exemplo, agora estou indo no banco para ver se resolve o problema ali do banco. Mas as lotéricas não são o único lugar onde se pode pagar boletos, fazer saques e depósitos. Vários bancos oferecem aplicativos para celular, que realizam todos esses serviços. Só precisa vencer a desconfiança. E a gente vai lá o aplicativo, com certeza. É uma internet boa, né? Aí provavelmente, com certeza. Quem tem conta no Banco do Brasil também pode usar as agências dos correios, no chamado banco postal. Foi o que fez esta aposentada. Agora eu já sei, né? Vou procurar usar mais vezes. É rápido. Mesmo quem não é correntista consegue acessar vários serviços. Nós recebemos tributos, nós recebemos contas de consumo, nós recebemos pagamentos de títulos variados. Nós efetuamos também saques, pessoas podem fazer saques e depósitos também aqui. Basta entrar no site www.correios.com.br para saber quais agências também funcionam como banco postal. E por causa da greve dos bancários, o Ministério da Educação prorrogou o prazo de validade de documentos relativos ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A portaria publicada esta manhã no Diário Oficial amplia o prazo de inscrição ou renovação de matrícula em 20 dias após o término da paralisação. Amanhã, o ciclone extra-tropical que avança sobre o estado provoca chuva no norte gaúcho. Na serra, as temperaturas ficam estáveis. Em Caxias do Sul, a máxima chega a 23 graus. No Planalto Médio, chove um pouco menos. Faz 22 graus em Passo Fundo. No Noroeste, a chuva vai ser ainda mais fraca e para no fim do dia. Mínima de 13 e máxima de 24 graus em Ijuí. E ainda nesta edição, veja como ficou o Monumento aos Assorianos após a restauração. E depois do intervalo, saiba qual o papel dos mesários nas eleições municipais. Nós já voltamos. O ciclone extra-tropical vai provocar ventos fortes no sul do estado nesta terça-feira. Em Bagé, a chuva será mais intensa pela manhã, mas o céu limpa um pouco no início da noite. A máxima pode chegar a 24 graus. Em Pelotas, pancadas de chuva com ventos chegando a 50 km por hora. Faz 21 graus. Venta bastante também no litoral sul, onde chove o dia todo. Os termômetros variam entre 16 e 21 graus em Rio Grande. A Agência Nacional de Energia Elétrica publicou hoje resolução para a aplicação da tarifa branca, uma nova modalidade de conta de luz. Com ela, haverá desconto de até 20% em determinados períodos do dia. Em compensação, a luz fica mais cara nos horários de pico, geralmente entre 5h30 da tarde e 8h30 da noite. A adesão ao novo sistema será opcional e poderá ocorrer a partir de 1º de janeiro de 2018. Tratado por muito tempo como tabu, o suicídio é cada vez mais visto como uma questão de saúde pública. O problema preocupa tanto que foi criada uma campanha para orientar e sensibilizar a população para essa triste realidade. O Centro de Valorização da Vida lançou neste final de semana, na zona sul da capital, o Setembro Amarelo. O objetivo é prevenir e conscientizar sobre o suicídio. O CVV alerta. É preciso procurar ajuda. Muitos têm doenças mentais ou psíquicas que são diagnosticáveis e tratáveis. Se elas buscassem uma ajuda médica, uma ajuda técnica, psicológica ou psiquiátrica, qualquer coisa assim, já ajudaria na qualidade de vida dessa pessoa. Todos podem ter um papel. O papel não é só do sistema de saúde. E passa por questões bastante delicadas, mas que todos podem participar. Por exemplo, melhorando a forma como a gente escuta uns aos outros. O primeiro relatório sobre prevenção ao suicídio da Organização Mundial da Saúde mostra que mais de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano no mundo. É uma morte a cada 40 segundos. Pelo relatório, o Brasil é o oitavo país com o maior número de casos. Pelo levantamento do DataSus do Ministério da Saúde, em 2014 foram 10.653 suicídios. O Rio Grande do Sul é o terceiro estado em números absolutos, com 1.112 casos. Se considerado o tamanho da população, o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com o maior número de suicídios. São três mortes confirmadas por dia e cerca de 30 tentativas. E um dado ainda mais alarmante, o suicídio está aumentando entre os jovens, principalmente entre as mulheres. O psiquiatra Ricardo Nogueira diz que as meninas que mais cometem suicídio são as vítimas de abusos. A faixa etária entre os 10 aos 29 anos, adultos jovens e crianças e adolescentes, a maior causa entre as meninas de morte é o suicídio. Por quê? Porque elas sofrem abuso sexual, elas têm início de vida sexualmente ativa, precoce. Muitas vezes elas engravidam. Então, num primeiro momento, elas tentam abortar. Aí não conseguem abortar e, pelo desespero, tentam se matar. Em 2006, o caso do adolescente gaúcho de 16 anos que cometeu suicídio chocou o país. Ele teve auxílio de sites que incentivam e, inclusive, ajudam a escolher um método de morte. A gente tem que ser amigo dos nossos filhos. Então, nós temos que saber aonde eles estão, com quem eles estão, o que eles fazem e o que eles não fazem. Nós temos que estar sempre vigilantes. As crianças, elas ficam um pouquinho maiores, mas a gente não pode deixar a criança sozinha dentro de casa, sem saber o que ela está fazendo. E o risco que se tem hoje, a internet, o vamping, aquelas crianças que ficam mais de 40 horas por semana na televisão, que não saem do quarto, que não se alimentam, que não dormem, que não vão para a aula. A ajuda pode estar bem próxima. O CVV oferece atendimento online, assim como o site SOS Jovem e o Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio do Hospital Mãe de Deus. Os sites também oferecem atendimento por telefone. Na reta final, os mesários que vão participar das eleições de outubro em Lajeado receberam hoje os últimos treinamentos. Ao todo, 656 pessoas foram convocadas pela Justiça para atuar no pleito. O município possui 164 sessões eleitorais. Cada uma terá quatro mesários que serão responsáveis por organizar as sessões, identificar os eleitores e conduzir os trabalhos de votação. E o papel dos mesários é o tema da primeira reportagem da série Eleições 2016, uma parceria da TVE com a UPF TV de Passo Fundo. Na maioria das vezes, eles passam despercebidos, mas sem o trabalho dos mesários, seria impossível realizar o pleito com eficiência. Para que neste dia tudo saia perfeito, o trabalho destas pessoas é fundamental. No dia do pleito, o eleitor chega à zona eleitoral e é encaminhado para a sessão onde vai votar. Chegando lá, é recebido pelos mesários, profissionais aptos no auxílio da captura do voto. São quatro pessoas em cada sessão. Passo Fundo conta com 203 sessões, o que dá 812 mesários trabalhando. E é um rito muito simples, prático e rápido. O primeiro mesário busca o nome do eleitor em uma lista. O segundo coleta assinatura. O terceiro digita o número do título de eleitor e habilita a urna para o voto. O quarto e último mesário entrega o comprovante e os documentos. O tribunal eleitoral está na fase final de envio das cartas de convocação aos mesários deste ano. Nós tivemos um pequeno problema com os Correios, que redevolveram muita quantidade de convocações, mas a gente está entrando em contato com esses mesários. E a respeito do treinamento, a partir de setembro, agora dia 13, vai ter duas turmas por dia. Por colaborar com a democracia, o mesário tem direito a dois dias de folga para cada dia solicitado pela Justiça Eleitoral. Recebe auxílio alimentação no dia da eleição. É beneficiado pelo desempate em concursos públicos e aos universitários de direito de faculdades conveniadas, reconhecimento da Justiça Eleitoral como atividade extracurricular, contabilizando em dobro as horas trabalhadas. Toda e qualquer pessoa pode ser mesário. É só ter título de eleitor e estar regularizado com a Justiça Eleitoral. Cerca de dois terços dos mesários são voluntários, mas a partir do momento que recebeu a convocação do juiz eleitoral, isso é obrigado. Olá, sou Fábio Tedesco, candidato a prefeito pelo PROS. O Partido Republicano da Ordem Social tem pouco menos de um ano em Pelotas. Já nascemos priorizando as pessoas. No início de nossa caminhada, estivemos no Pestano e na Vila Francesa, onde podemos escutar os anseios da sociedade pelotense. Entre eles são muitos. Segurança pública, saúde, saneamento básico, entre tantos outros. Mas o prioritário, aquele que o PROS leva como principal bandeira, é a reforma tributária. Baseado nisso, entendemos que em Pelotas muito já foi feito, mas muito precisa ser feito. É preciso transformar a política local, valorizar as pessoas e tratar as pessoas com mais respeito. Baseado nisso, o PROS defende a reforma tributária. Entendemos que arrecadar é importante, punir as pessoas jamais. Por isso, o PROS pede o teu voto. Venha conosco nessa caminhada. Mais velho e mais feminino. As estimativas divulgadas pela Fundação de Economia e Estatística confirmam que o Rio Grande do Sul está envelhecendo. De acordo com a pesquisa, o número de gaúchos com mais de 60 anos já passa de 15,6% da população. Entre 2014 e 2015, o total de moradores do Estado aumentou 0,36%, enquanto o contingente de idosos cresceu 2,6%. O estudo também revela que as mulheres representam mais da metade da população gaúcha. E na faixa etária, acima dos 80 anos, a proporção é de duas mulheres para cada homem. A fronteira oeste terá chuva fraca moderada nesta terça-feira. Em Uruguaiana, a instabilidade vai ser maior pela manhã e no início da tarde. A temperatura alcança os 26 graus. Em São Borja, chove apenas de manhã. À tarde, o céu fica parcialmente nublado e a máxima é de 26 graus. Mais longe da fronteira, ventos fracos a moderados com chuva no início da tarde. Os termômetros variam entre 14 e 27 graus em Alegrete. E veja depois do intervalo. Concluída a restauração do Monumento aos Açorianos em Porto Alegre. É daqui a pouco. O centro do estado vai ter uma terça-feira chuvosa e com chance de ventania. No Vale do Rio Pardo, a chuva deve ser moderada e para durante a noite. Em Santa Cruz do Sul, a máxima chega a 27 graus. Mesma condição em Santa Maria, onde deve chover menos. A mínima fica em 14 graus. Mais para o Sul, dia chuvoso, com possíveis aberturas de sol no fim da tarde. Mínima de 17 e máxima de 27 graus em Cachoeira do Sul. Susto e alívio. A brigada militar foi acionada pelo motorista de um caminhão de coleta de lixo da capital depois que um morador de rua caiu na caçamba do veículo. Ele estava dormindo em um contêiner içado pelo sistema de coleta mecanizada. Através das câmeras do caminhão, o motorista percebeu a presença do homem, que não se feriu na queda. E faltam apenas 10 dias para a estação mais florida do ano. Só que nem toda a beleza da primavera consegue aliviar o sofrimento de quem tem problemas respiratórios. E não é pouca gente, viu? Em todo o mundo, 30% da população tem rinite, uma das formas mais conhecidas de alergia. A primavera ainda nem chegou e já inspira cuidados. A estação, que começa no dia 22, não é famosa apenas por suas flores, mas pelas alergias. Ácaro, fungo, pólen e poluição. Essas são as quatro substâncias capazes de tirar a tranquilidade de qualquer alérgico. Com a proximidade da nova estação, esses pequenos terroristas vão ficar cada vez mais presentes no ar. E o que eles causam não é brincadeira. Essas reações alérgicas, elas são bastante extremas. A pessoa fecha as vias respiratórias, isso é uma crise de asma. O nariz obstrui, isso é uma crise de rinite. E quando começa a formar secreção, muitas vezes amarelada, já é uma sinusite. Então, todas essas reações, é o organismo se defendendo ou sendo agredido por esses fatores alérgicos que são muito frequentes nessa época do ano. Só na América Latina, se estima que quase 70% da população sofra de rinite alérgica. No Brasil, são 30%. Gente como esta radialista, que descobriu o problema aos 19 anos. Agora, grávida do segundo filho, ela enfrenta uma nova crise da alergia. Eu procurei uma otorrino nos últimos dias, porque eu tive uma tosse alérgica muito forte. Eu não dormia mais à noite, eu tossia demais. Em função da rinite alérgica, em função desse período da chegada à primavera. E ela me aceitou algumas medicações que são liberadas para esse momento da gestação. Segundo o pneumologista, a tendência é que essas alergias se tornem cada vez mais comuns. Uma estimativa da Organização Mundial da Alergia calcula que até 2025, a população global de asmáticos chegue a 400 milhões de pessoas. Para elas, a melhor alternativa é se prevenir. Primeiro, tem que usar tratamentos que reduzem a alergia. Podem ser comprimidos, podem ser exprês nasais. Outras coisas, evitar ambientes que causam, que proporcionam maior contato com essas substâncias que causam alergia. É, e esses cuidados precisam ser seguidos durante todo o ano, mas principalmente entre setembro e dezembro, os meses da primavera. E um dos cartões postais de Porto Alegre agora pode voltar a ser apreciado por moradores e visitantes da cidade. Estamos falando do Monumento aos Açorianos, que ganhou cara nova após as obras de recuperação. O trabalho de restauro do Monumento aos Açorianos levou seis meses para ser finalizado. A obra, orçada em 360 mil reais, recuperou as estruturas da base em ferro, comprometidas pelo efeito do tempo e da corrosão. A obra de restauro, ela substituiu todas essas peças danificadas. Foram artesanalmente cortadas parte a parte, usando o mesmo método, o mesmo material. Ao mesmo tempo, nós tínhamos um outro problema, que era que elas encostavam direto no chão e isso a umidade fazia com que se acelerasse a corrosão. Então, hoje elas estão sobre uma sapata de concreto, todas elas estão sobre uma sapata de concreto e elas têm um dreno inferior. Ou seja, se há um escorrimento de água pelo seu interior, hoje tem saída dessa água. A oxidação dos pés da estátua foi causada em parte pela urina humana e de animais de estimação. Para evitar que o problema se repita, a prefeitura criou junto ao largo um cachorródromo. Muito importante até para preservar tanto o monumento, como deixar um espaço bom para eles, que eles possam se divertir tranquilos. E ter um espaço para os cães vai preservar o monumento e vai ficar mais bonito. O monumento do escultor Carlos Tênios foi erguido em 1974. Com linhas futuristas, lembra uma caravela com corpos entrelaçados. É uma homenagem a 60 casais açorianos, os primeiros imigrantes que povoaram a cidade em 1752. O restauro faz parte do projeto de revitalização da Praça dos Açorianos, que inclui também a Ponte de Pedra. Ela já está pronta, mas ainda cercada por tapumes, até que o lago que passa abaixo seja recuperado. O trabalho deve ser entregue na metade do ano que vem. E um último recado. Em virtude da transmissão do jogo de basquete em cadeira de rodas masculino entre Brasil e Alemanha pela fase de grupos dos Jogos Paralímpicos, hoje, excepcionalmente, a TVE não vai exibir o programa Roda Viva nem a reprise do Radar. Nós voltamos amanhã às 7h15 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho